Abertura 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 �inkle O que é que é que é que é a dor do pinto, sem ter que morrer Tentados que só vende o tempo, não me pejoram Senhor, eu não me pego, mas eu não quero nem saber Te peço milhões de desculpas, sem ter que ser o meu Não me pego, não me pego, não me pego Não me pego, não me pego, não me pego, não me pego Espero que você também seja o meu Não me pego, não me pego, não me pego, não me pego Bom Raida, continuamos aqui diretamente do Muzique Nesse super aniversário do Doris Valdantas e ao meu lado Douglas Santos Um dos maiores empresários do ramo do entretenimento no Ceará Douglas, é um prazer ter você no nosso manche Gostaria de saber como é pra você estar realizando esse evento hoje Com muita satisfação a gente ter a oportunidade de comemorar o aniversário Esse grande poeta, dessa grande figura, que é marcante nesse universo do forró Realmente é um cara diferenciado, além de grande compositor, grande produtor, grande músico Então nós como produtores de eventos, da área de entretenimento Poder ter essa oportunidade de vivenciar esse momento junto com ele É sempre um prazer muito grande Agora eu não posso deixar de comentar sobre o belíssimo Réveillon feito no Aquaville Com aviões do forró, foi uma lotação, um sucesso Como foi pra vocês estarem realizando esse evento? Foi o segundo ano que nós fizemos essa parceria lá com o Canguru Esse evento já é um evento tradicional lá do Aquaville Que vem sendo feito pelo pessoal do Canguru Também com muito sucesso E a gente teve essa oportunidade de há dois anos vir fazendo a parceria com eles Ano passado nós fizemos com o Sambu E esse ano fizemos com aviões E foi, assim, surpreendente a satisfação Lógico que a gente esperava que fosse maravilhoso Mas até pra gente foi surpreendente Em perceber o quanto as pessoas estavam felizes Em cima de um show que foi fantástico Que o Xande e a Sol fez A Sol voltando de um período de gravidez Voltou exatamente nesse momento do Réveillon Então foi, assim, um momento muito especial Pra nós, produtores, ter essa oportunidade E o que é que a Sete Tons? O que é que a DIA está preparando pro carnaval? Estamos aí com algumas coisas planejadas Mas ainda sem poder falar Mas logo, logo, mais umas duas semanas A gente já pode revelar o que é que nós estamos aí Algumas surpresas estamos preparando Agora é com você Você vai apresentar o nosso Munch Eu vou querer que você deixe um recado todo especial Pro seu amigo, Don Gilval Dantas Meu amigo Don Gilval Eu queria deixar pra você um forte abraço Assim, com muito carinho Além de todo o nosso relacionamento profissional Mas também o nosso relacionamento pessoal De amizade, de respeito, de carinho Que nós temos por você Então, em meu nome Em nome do Ebert Do Eugênio Do Fernando Do Carlinhos Do Isaías Do Yuri Do Martônio Do Ângelo Enfim De toda essa Essa cambada aí No bom sentido Que curte estar com você Curte trabalhar com você Queríamos deixar um forte abraço E um desejo de feliz aniversário E um feliz ano novo Obrigado, Douglas É um prazer ter você no nosso Munch Muito sucesso Pra você e toda a sua equipe Nesse 2014 É um prazer recebê-lo sempre Aqui no nosso programa Eu que agradeço Desejo pra você Uma boa sorte aí Nesse novo projeto Em parceria com o Aydar Deixar um grande abraço também Pro meu amigo Aydar Sempre repito isso Há 20 anos Estamos juntos Nessa estrada aí De produção de eventos Ele sempre nos acompanhando Então eu queria deixar um forte abraço Pra ele também E um desejo de um 2014 Fantástico Continue ligado Nosso Munch Que tem muito mais Musique Dois de Valdantas Pra você Música 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 Música